Já está à venda o TVT pirata mais pirateado do fim do ano! As canções de Natal de M1... Tomei umas bolinhas na noite de Natal Depois enchi a cara e fiquei passando mal Se eu tomar pinga com mel, eu convido em alguém Seja vinho, seja vodka, a ressaca sempre vem Misturei a vitamina com champanhe e fiz um coquetel Eu fiquei muito doidona, exibi a perereca e quebrei todo o motel Se você acha as festas de fim de ano um porra E compre hoje mesmo o sensacional vídeo de DVD As canções de Natal de M1... É M1! Meu nome é M1! E aí, quer um gole, cara? Pô, tu não pode, né? Mó careta Aqui, depois, ficam encrencando, ficam dizendo Que cantor aí não gosta de peru, mas... Tão numa amizade